Hora de conversar com Mônica Bergamo, a gente já trouxe aqui essa informação mais cedo e a Mônica vai detalhá-la agora. No dia em que Lula caiu e bateu a cabeça no banheiro, houve uma força-tarefa, uma correria de São Paulo à Brasília para acudir o presidente, né Mônica? Bom dia para você. Exatamente, Megali. Bom, em primeiro lugar, notícia para esse dia, ele vai fazer esses exames hoje de novo, tá? Para ver se tem novos sangramentos na cabeça, se tem algum edema, essa coisa evoluiu bem, ele fez cinco pontos na cabeça, na nuca. Num primeiro momento se disse que ele voltaria à rotina rapidamente, né? Mas depois ele ficou de repouso, né? No Alvorada. Aquele repouso do Lula, né? O Megali, como quando ele estava se recuperando da queda, da queda não, da cirurgia que ele fez na perna, no tema, eu não me lembro exatamente em que lugar, mas eu lembro que ele estava de repouso, eu estava falando com o ministro, ele estava proibido de falar com o ministro, eu estava na sala de um e ele ligou cinco vezes no cara, ele estava proibido, né? Então, aquele repouso, olha lá, a Lula vai estar em repouso. E no dia, o Megali, quer dizer, aos poucos a gente vai vendo que foi um susto grande, né? No dia em que ele teve essa queda, o cardiologista dele, o Roberto Califira, aqui do Hospital Cilindro de São Paulo, embarcou para Brasília, o Megali com três médicos, né? Dois neuros, né? O Rogério Tuma, que é neurologista clínico, e o neurocirurgião Marcos Tavalli, porque se tivesse alguma emergência, o doutor Tavalli, que é super considerado um dos melhores neurocirurgiões do Brasil, faria uma intervenção cirúrgica, né? Que não foi necessária. E levou também um especialista em cirurgia de coluna vertebral. Por quê? O Megali, quando uma pessoa cai, ainda mais uma pessoa mais idosa, porque você, conforme a idade vai avançando, os ossos vão também perdendo muito, né? Então, o tombo pode ter, às vezes, microlesões que não são perceptíveis a olho nu, que no primeiro momento passam despercebidas, como se fosse uma dor muscular, e depois vão evoluindo, né? E o quadro vai piorando quando aquilo não é detectado logo no início. Então, na coluna também, outra Brasília, um cirurgião especialista em coluna vertebral, fizeram os exames e não tem lesão alguma. Então, esse excesso de cuidado se justifica e não tinha nenhuma lesão na coluna, né? Então, foi constatado apenas um experimento na cabeça, e agora ele vai fazer esses novos exames, né? Um acidente que o próprio Lula disse, né? Num diálogo, que foi grave, né? Disse ao candidato do PT, a profetividade de Camassari, Luiz Caetano, e dois se conversaram. Eu achei até curiosa com essa, Megali, porque eu acho que nem sei se o Lula sabia que estava sendo gravado, né? Mas todo mundo que fala com essas grandes autoridades e grandes cabos eleitorais, grava hoje em dia nesse menu das redes e mostra ao vivo a ligação, o Lula está ligando, bota ao vivo aí, e o Lula acabou falando que o acidente tinha sido um acidente que ele reputou como grave, né? E que tinha que esperar, agora vai esperar alguns dias, para ver qual foi o estrago que fez a batida. Então, essas são as novidades aí em relação ao presidente Lula, que se recupera dessa queda, e que vai ensinando para a gente, né, o Megali, quais são os problemas que vão surgindo quando o tempo vai passando, né? O acidente doméstico com idosos é um problema no Brasil, né? São muitas as quedas, os nomes. Então, um dos problemas, por exemplo, é o uso errado dos óculos, né? Você usa o óculos, o tempo vai passando, aquele óculos vai perdendo o foco, a pessoa vem em troca, e aquilo pode ser também um fator, por exemplo, que contribui para quedas. Tem muitas razões que podem contribuir para quedas, e é preciso sempre estar muito alerta, especialmente quando o tempo está passando, e a gente vai precisando realmente redobrar os cuidados, né, Gali? Roberto Calil Filho tratou de todos os presidentes, desde a redemocratização, com a exceção de Tancredo Neves e Jair Bolsonaro. Acho que todos, né? Estou esquecendo alguém aqui. Michel Temer, Dilma Rousseff, Lula, Collor, Sarney. Isso sem falar no Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado, Serra, vários artistas. Falei... É... Falei. É, ele é incrível. Não é fechacete. Uma vez eu estava falando com ele sobre eleição, e ele falou assim, não, eu voto em amigos. Eu falei, lógico, você pode, né, Calil? Quem é que tem amigos? Os presidentes, né? Eu quero estar amigos de todos os espectros. Se todo mundo for seguir o que você diz, quem vai votar em ninguém? Porque ninguém é amigo desses caras, né? É. Que são distantes, né, assim, próximos emocionalmente, próximos do nosso cotidiano, mas não tem condição de todo mundo conhecer as pessoas. Não, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque talvez se eu fosse um presidente da República com 79 anos de idade, eu iria querer o meu médico mais próximo, né? Morando a quilômetros, e não a milhares de quilômetros, ou centenas de quilômetros de casa. Mas também, né, entra num avião ali em questão de uma hora estar em Brasília, e deve ser um médico brilhante, né? Dizem que o segredo dele é ele ser muito rigoroso e muito direto. Por isso que ele faz tanto sucesso entre os políticos. É um baita de um cardiologista, né? É, sim, não, não. E ele consegue muito rápido no atendimento. Quer dizer, se você é paciente dele, você será com um problema, e eu já tive, já fui atendida por ele, é meu médico, na verdade. E ele, além de ser muito afirmativo, é afirmativo também quando as coisas vão bem, né? Gal, eu tive um problema, e tinha uma certa gravidade, aí chegou lá também uma junta médica, falaram, 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 ele olhou pra mim e falou, tá vendo, tá curada. Só que não tinha que passar pelo tratamento, né? Eu falei, como eu tô curada? Ele, você está curada. Você esquece esse assunto. Eu ouvi um homem? Passa por esse tratamento, não fica com esse chororô. Chega de chororô, tá curada. Vai sofrer, mas curou. Imagina essa função. Faltava sofrer, né? Só faltava sofrer. Mônica e doutor Calil. Imagina o papo. Meu Deus do céu. Ô, Mônica, mas a gente estava pensando aqui, eu imagino que pra uma pessoa jovem, vou colocar a gente como adultos jovens, cair, bater a nuca e levar cinco pontos, é um negócio que eu fico internada. Imagina, né? Agora, você imagina pra uma pessoa de 79 anos. É. Não foi qualquer coisa, não, né? Foi algo assim. Mas o Lula tem quantos anos aí? 78 ou 79, gente? A idade do Lula é um mistério. Ele faz 79 agora. Não, semana que vem. É dia 27, ele faz 79. Eu sei porque é no mesmo dia do meu garoto. Nasceu exatamente no dia do aniversário do Lula, então eu decorei. O... Diga, Mônica. Mas, enfim, é isso. Deve ter sido uma dor. Agora, a gente tem que entender também, lembra-se, vocês se recordam, quando teve a Covid, que o Bolsonaro falava muito contra a vacina, e que não tinha nada, que era uma grupezinha, pra maioria das pessoas, que podia sair na rua. E o Mandetta, que era então o Ministro da Saúde, falava pras pessoas, ele tava no Ministério, mas tava na oposição ao Bolsonaro, né? E ele falava, não sigam o que o presidente diz, porque o presidente tem uma estrutura médica que nenhum outro brasileiro tem. Então, se ele pega a Covid e agrava, ele vai ter 100 médicos do lado do leito dele no Palácio da Amorada, né? E mais outros 100 no Palácio do Planalto, outros 100 no Cílio Libanês, outros 100 no Einstein, esperando pra atendê-lo, não vai faltar tratamento pra ele e tal, né? E isso me veio na cabeça agora. Então, quer dizer, o Lula tá longe do médico particular dele, de vida toda dele, mas tem uma estrutura médica poderosa ali, cercando ele, né? Em Brasília também. Mônica Bergamo volta com outros assuntos exclusivos amanhã, neste mesmo horário. Bom trabalho pra você, Mônica. Até amanhã.